E aí, eletrificados, como estamos? Tudo bem? Hoje eu vou botar as entrevistas que eu fiz com o pessoal do posto, do eletroposto ali de Alvarado do Sul, aqui pertinho, antes de Porto Alegre, o pessoal abastece de graça ali, a energia é de graça por enquanto, né? E tinha gente com um Dolphin com 104 mil quilômetros, depois tinha outro Dolphin que fazia dois dias que ele tinha entrado. Olha as entrevistas bacanas, muito legais, vale a pena compartilhar e mostrar para quem tem dúvida ainda, né, de elétricos, né? Mas bora lá, olha as entrevistas, cara, muito legal, da hora, da hora mesmo. Se der, compartilha, deixa o likezinho aí. Falou, moçada, obrigado. Vamos com o pessoal agora dos entrevistas, pessoal. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, moçada do Eletrificados, estou aqui com o Fernando, ele é proprietário do Dolphin GS, está aqui carregando. Fernando, o que você está achando do carro? Ah, o carro é... eu estou no terceiro carro elétrico, né? Como assim? Não, para aí, como assim terceiro? É, o terceiro carro elétrico, eu acho que... Sério? Se eu não fui o primeiro, com certeza eu fui dos primeiros aqui em Fortalegris. Cara, eu não fazia ideia que o carro é o terceiro, estou chegando aqui agora, estou falando com o pessoal. É, pois é. Terceiro, tá, qual foi o teu primeiro? O primeiro carro elétrico foi o Nissan Leaf. O Nissan Leaf, estou ligado, estou ligado. Que ano que comprei esse carro? Esse carro, na verdade, não era meu, era um gado. Ah, tá, um gado, fazuga, evidente, fazuga, tá, tranquilo. Esse carro aí, nessa ocasião, era um gado. Sim. Aí, eu fiquei mais ou menos um ano com esse carro. Ganha dinheiro, óbvio. Sim, sim. E vi, né, que... Sim, valia muito a pena. Ah, valia a pena. Tá. E aí, comecei a aproveitar a ter o meu carro também. Sim, certo. E o segundo, eu fui e comprei o Renault Zoe. Sim, sim, sim. Que aí eu já tive uma autonomia maior. Maior, sim. E, assim, só não tinha, assim, um espaço que eu queria, né? Que eu tinha no livro, inclusive. Certo, certo. E aí veio, ano passado, a Viajita, quando eu saí. Sim, aí tu viu o Dolph. Aí o Dolph, aí eu... Tá, mas esse aí é teu ou é alugado? Não, esse é meu. Bah, show de bom. Show de bom. Tá, e cara, e esse é o eletroposto aqui de Aldorado? A gente tá aqui em Aldorado do Sul, viu? Tá meio precário isso aqui, né? Só tem esse galho e de vez em quando tem o quê? 50 pessoas? Não, não, mas 5, 6. Um carregador de duas pessoas só, né? Pois é, infelizmente, parece ser uma realidade aqui da gente no Rio de Janeiro. Sim, sim, sim. Porque se a gente for ver aí, aqui do lado, até a Santa Catarina, né? A gente vê que já tem uma infraestrutura bem melhor. Mas é que aqui a gente tá perto da capital, né? E aí o pessoal vem aqui, e é de graça? E aí, aí de graça vem, o pessoal vem, né? É, a questão aqui é que a gente também não pode nem contar com os pagos, né? Porque o carro é gigante, atende dois carros. Isso dividindo a energia. Porque é 60 kW, né? Mas aí tu divide e fica 30. Aí tu já fica ali com... 30 já não é tão rápido assim, né? Já vai pra uma hora e meia de um GS pra carregar um carro desse. Certo. Tu volta pra combustão? Essa pergunta é mortal. Tu volta pro carro a combustão? Olha, eu acho assim, né? Que é impossível a pessoa, depois da experiência, do carro elétrico, voltar... Não volta, vai ter... Eu ainda não vi ninguém voltando, né? Não, mas não tem. Mas é o seguinte, quando eu ando em carro a combustão, parece que eu tô 100 anos atrás. Parece que a tua vida vai pra água abaixo, né? Parece que tu diz, meu Deus, será que eu era tão burro de andar? Mas não é? Eu tô exagerando? Não, não tá exagerando. Não tô, cara. Eu não tô. É incrível a diferença. Depois que você... Depois que tu sente... É, tem a questão do dinheiro, né? Sim, sim. É a economia, mas mesmo pra quem não faz Uber. Tem questão de ter um baita carro na mão, um carro com potência, né? Um carro que te responde instantaneamente, né? Que tu pode contar com o motor do carro, né? Quer ultrapassar, tu vai ultrapassar. É um conjunto de catores, assim, que realmente te prendem o carro elétrico. Mas tudo, catores positivos. Positivo, positivo, com certeza. Você foi lá, o IPVA... É, o IPVA é sensacional. Mas assim, eu tenho... Falando da minha trajetória aí com o carro elétrico, Desde o de Salif, o Salif tinha potência, mas não tinha autonomia. Sim, sim, não tinha autonomia. O Zoe, ele tinha autonomia até. Pode ser que sim, mas não tinha tanto motor. Sim. E a Viadinho chegou, né? Chegou e arrasou, né? Aí eles caras arrasaram. Aí trouxe a potência... Potência, a economia... E a autonomia. A autonomia e a robustez do carro. Porque, cara, eu tenho um BID e a robustez do carro, A porta do carro dessa vissura, Porque é tudo bom. É, tudo bom. É tudo bom. De qualidade. Eu, assim, então, Fica bem evidenciado que seria impossível voltar para o carro. Voltar, né? A comissão não tem como. Eu concordo com o time. Era voltar para os anos 70, né? Isso. Os anos 60. Cara, valeu, obrigado. Não vou mais te atrapalhar o teu carro. Já carregou, você vai sair embora. Muito obrigado. Valeu. 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 Esse aqui é o Jean. Vocês conhecem esse, cara? É o Palabra do canal. Os dois aqui, ó. Esse é o Jean. O canal dele é top. Prazer, pessoal. Falou? Vamos... A gente vai... E aqui a galera está aqui, ó. Só que o Fernando gravou comigo ali, só que ele não me falou que o carro dele está com 104 mil quilômetros. Eu vou voltar contigo aqui. 104 mil, cara. 104 mil. O mesmo jogo de pneu. O mesmo jogo de pneu. Não, Fox. É? É isso aí. O Fernando, não, Fox. É, é isso aí. É, sim. É. Bem, com pneu original? É, com pneu original. É. Os de trás ainda estão bem mortos. Vou filmar lá. Vou ver aqui na roda um pouquinho, né? Na roda, acho que chega a 120. Tá, 104 mil quilômetros. Alguma vez precisou de oficina, de alguma coisa? Ah, o carro estragou, parou. Não, eu tive só um probleminha no Multibedia, que era do rodôzinho do Multibedia. Tá, que não parou o carro. Não, não. Nada relacionado à funcionalidade do carro. Sensacional. Sensacional. Algum marcha. Sensacional. Muito bom. E aqui, ó, o Gê está gravando. Valeu, Fernando. Obrigado. Aqui, tá. O Wagner, que é proprietário do GS, azul. Não, Plus. GS. Dolphin Plus, azul. Aqui, é o... Qual é o nome do senhor? Ah, Ciro Delmar, meu nome. O senhor pegou um Dolphin GS, esse branquinho aqui. Esse branquinho aqui, ó. O senhor volta para a gasolina ou não? Olha, esse carro que eu comprei agora em Itaneta esse ano, ele nem precisa ser muito bom, porque ele for mais ou menos, nunca mais volta para a gasolina. Isso é o que a gente sempre escuta de todo mundo, né? Ninguém volta para a gasolina. Depois que tu tem isso aqui, depois que tu para de gastar dinheiro, e as pessoas não ouviram. Eu gravei um vídeo esses dias, falando dos custos e quantos custa a carro, e ninguém volta, 100% ninguém volta. Virei, velho. É, não é o Cássaro ainda, tem 20 milhões a volta. Estou bem contente com o Cássaro. Valeu, querido. Muito obrigado. Virei 25% e ele é 24%, certo? É 24%, 24%, 25%, né? O dia a entrevista é melhor que eu, velho. Ai, dia. É? O dia a entrevista é melhor, velho. Não, a gente tenta, a gente tenta. Estamos começando, né? Uma hora que... Quando a gente começar a viver de canal do YouTube, né? Daí a gente vai começar a trazer umas loucuras de... 2050. É, daí a gente começa a fazer uns... Modificar os carros Vecas da Reléb. Isso, os chevetes, os chevetes. Chevetão, chevetão, né? Chevetão, ele é o chevetão do lábis lá, né? Chevetão, ele é o chevetão do lábis lá, né? Chevetão, ele é o chevetão do lábis lá, né? Só para os Vecas ter ataque. Não, pega... Imagina o Opala. O Opala elétrico. Imagina o Opala com 500 cavalos elétricos. E mais um dirigindo, né? Mais um dirigindo. Bom, eu acho que o pessoal quer ter um hater maravilhoso, né? Isso, claro. Pessoal, mas é o senhor... Vamos aqui para o... Fabiano. Fabiano, tu é proprietário do Indolfo, um Gessio? Isso, Gessio. Quanto tempo está com o carro? Quatro meses. De dois mil quilômetros. Tudo isso já? Sim. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Estou fazendo aplicativo. É, que teve algum problema com o carro já? Não, só problema para carregar. Mas isso aí é isso aí? Mas o carro não tem problema nenhum. O carro é fantástico. Está me entregando tudo que eu for buscar. Tu não tem carregador em casa, não? Exato. Meu prédio não autorizou a montar o carregador. Mas é por isso que estou carregando aqui. Tu viu o que o Fabiano está falando? Vocês viram aqui? Isso aí não pode, viu? Um síndico nunca pode proibir uma instalação de carregador. Se tu mora no prédio, tu entende sim. Se tu quiser tudo direitinho, instalaçãozinha toda bonitinha, não prejudicar nada, tu pode sim. Um síndico não pode bloquear isso. E por enquanto, estou morando lá, gostaria muito. Sim, sim, sim. E aí tu está carregando só aqui em Aldorado? Estou carregando só em Aldorado. Cara, é ruim, mas é bom. Por quê? Porque é de graça. É ruim, mas é bom, né? Sei lá. O fato de ser de graça é muito bom. Mas a gente chega aqui, tem que esperar 4, 5 horas. Então isso é um problema. Sim. Tá. Eu vou mostrar aqui, olha. O pessoal aqui, olha. Tem carros aqui, olha. Esperando aqui, olha. O pessoal está carregando. E tem mais três ali para carregar ali. O meu está carregando. O teu está carregando agora, né? Depois eu vou carregar o meu também. Valeu, Fabiano. Obrigado pela entrevista. Valeu. Bom fim de... E aí, moçada do Eletrificados. Estou aqui com o Rudy. Faz só dois dias que ele comprou. Dois dias. Dois dias. Um Dolphin Gess ou Flux? Gess. Gess. Comprou um Dolphin Gess. E em dois dias o carro está com quase 600 quilômetros. É, vida de Uber, né? Não faz mal. Tá, dois dias de... Cara, eu acabei de falar com o Fernando, que já está no terceiro elétrico. Tu só dois dias. Me dá o teu depoimento. O que você está achando do carro? Cara, para mim, assim, é um carro espetacular. Um carro incrível, assim. Me surpreendeu. Eu estava com alguns preconceitos antes de comprar. Todo mundo tem, né? Ah, se vicia, não vicia a bateria. Achei mesmo. E várias outras pessoas contra-argumentando para não comprar, né? E a gente abriu, assim, a mente para um novo, né? E realmente o mercado está crescendo bastante na parte dos carros elétricos. E para mim fez muito sentido, porque como eu rodo muito... Ah, eu rodo, assim, na média de 250 km. O dia? Óbvio. É, o dia, né? Então, com 250 km, assim, eu estava gastando em torno, no mês, de 2,800 de gasolina. Só que coisa que tu não gasta aqui, né? E coisa que eu não gasto aqui. Então, assim, principalmente também porque eu alugava o carro, né? Eu alugava o carro. Então, assim, no mês eu gastava 5, 600 km por mês. E o lucro zero, lucro baixíssimo. E, cara, lucro baixíssimo. E ia estar lá sobrando 3, 4 pilas lá por mês, assim, bem, trabalhando bastante, assim, né? Então, hoje, para mim, assim, fez muito sentido. Ah, sem contar que é novidade, né? Tá. Que carro tu tinha antes? Eu tinha um Polo. Bom, cara, eu não sei nem o que vai dizer, mas eu acho que eu não sei nem o que vai dizer. É, discutiu. Não tem como comparar? Não. Não tem como comparar. Mas o que fala bastante para mim é a questão da economia. A questão que tem pontos também gratuitos, né? Que se consegue uma gestão do tempo. Zero manutenção. Uma gestão do tempo. Ah, manutenção zero, né? Zero. Sem contar que é um carro que para... Vamos botar aí que para 1 milhão, né? Para 1 milhão, 1 milhão e 200 aí para girar, né? É, 1 milhão e 200 de quilômetros. De quilômetros rodados. Eu acho que dá mais, né? Pelo que eu vi, dá mais, né? Dá mais. É que é pelo ciclo do que eles venderam na região. O carro se termina e a bateria continua boa. Continua boa, né? Pode usar bateria em off-grid, residencial, usar para alguma outra coisa também. Interessante, muito bom. E aí, o que nos foi vendido, né? É que a bateria lá ganha de 5 mil ciclos, né? Isso, que dá mais ou menos 1 milhão e 200. Não, até mais. Se tu trabalhar 300, a autonomia é 400 quilômetros. É, aí se tu, 400, mas sei lá, se tu girar 300 quilômetros, que nem agora, eu estou com 95 km de autonomia. Por isso que eu vim carregar. Então eu rodei 300 quilômetros. Sim, sim, sim. Entendeu? Enfim. Aí então, assim, pô, 300 quilômetros a 5 mil vai dar 1 milhão e 500. Isso, isso. Então... Agora a pergunta crucial que faço para todo mundo. Tu volta para a gasolina? Em dois dias só de elétrica, tu volta para a gasolina? Falei isso para a minha mulher ontem, né? Falei, pai, é impossível tu voltar. Não tem como voltar. Não, a família toda encantada. E sei que eu estou comendo. É algo também novo. Até, inclusive, a gente recebe muito elogio dos passageiros, né? Sim. Ah, não faz barulho. Nossa, o acampamento, o carro é bom e tal. O carro é bonito. Então, tudo isso também já nos motiva mais também, né? Porque além de tu estar vendo os passageiros terem uma experiência legal com o carro elétrico, melhora a questão da autonomia, a questão da autonomia melhora, a economia tu deixa de gastar 2,800, que era o meu caso, para gastar... Para gastar nada? Se eu for pagar todos os dias, eu vou gastar, sei lá, uns 500 mil. Mesmo pagando, mesmo pagando, continua valendo muita pena, né? Sim, vale muita pena. Tu tem placa solar em casa? Não, ainda não. Ainda não, mas pretende adquirir? É o futuro. É o futuro próximo de fazer isso até para não desusar... Para não gastar. Saia de casa com o carro carregado. Para trabalhar carregado de graça. De graça. E tu vai ter um retorno muito grande, assim. Vai ter o teu payback ali, né? Ao longo do tempo ali, 2, 3 anos, já se pagou a tempo, assim, porque... Principalmente para quem trabalha só ajuda, né? Sim, eu falei com o Jean ali, ele calcula que o carro dele se pague em 1 ano e 4 meses. O carro sai de graça. Imagina, né? Cara, a gente estava fazendo um carro combustão, em 4 anos, tu já pagou 2 carros. O dinheiro chegou para comprar o carro e tu já pagou outro carro. E com elétrica, justamente ao contrário. E uma coisa importante, né? Falar é, principalmente, para nós no Rio Grande do Sul, alguns estados não pagam FBA, né? Então, só isso, exatamente, dá um retorno. Imagina, imagina. O Golf GS, estamos falando de um carro de 150 mil hoje, né? Então, imagina pagar o PGA, né? Então, tu consegue só ir, tu já consegue um bom retorno, né? E sem contar que, realmente, em um ano e meio aí, o carro não se paga. Valeu, Rudi, obrigado. Obrigado, valeu. Valeu, abraço. Abraço, tchau. E aí, gurizada, tudo bem? Olha quem eu encontrei aqui na eletropostura. Não é o César Medotti. Não é o César Medotti. Jean na Estrada, procura no YouTube, Jean na Estrada. O canal dele é bem legal. Vou entrevistar ele. Ele chegou aqui com um Dolphin, Jesse, né? Não, plus. Ah, é, tu é um, chegou no azul. Tá aqui, ó. Tá aqui, esse aqui é o meu. Tá aqui. É igual o azul do Wagner, não. Isso, ele é igual. É um plus, tá certo. Eu confundi com o senhor que chegou com branquinho ali. É que o nosso tá bombando aqui, o Jeff, quanto tempo tá com o carro? Cara, eu tô, eu comprei dia 30 de abril, mas, desde a enchente, eu recebi dia 7 de junho. 7 de junho. Certo. Ah, chegou junho, julho, agora setembro, outubro, quatro meses com o carro. Isso, isso aí. Mas já tá com 33 mil km rodados. 34, já. Tá, mas tá fazendo, óbvio, tá fazendo aplicativo. Óbvio. Ok, o Dolphin não faz. Só que, cara, eu, eu... Tu viu o carro do Fernando com 104 mil km? Não. Perfeito. O carro, moçada, o carro perfeito. Tá aqui, óbvio. Tá aqui, ele tá carregando, enfim. Não, não, o Fernando já foi embora. Ah, o Fernando já foi. O Fernando já foi, o Fernando já foi. O carro caro, o cara, o teu, tá com 33 mil km, né? É, eu acho que tá aqui 34 já, na verdade. Tá. Em um ano, esse carro já saiu de graça pra ti? Já. Um ano? Já, já, com certeza. Eu tô, na verdade, nos dois primeiros meses, eu fiz as contas. Sim. Eu parei pra fazer as contas. Eu gravei um vídeo esses dias falando isso. Exatamente. Pra gravar as contas. E só em gasolina. Só em gasolina por cima. Eu até me criticaram porque eu botei 10 pontos por litro. Sim. Mas a média se faz em 10 caindo por litro. Porque tem Porto Alegre, em Porto Alegre que tem lomba, arranca, para, é 9 por litro. Tu não faz 10 nem ferrando. E 10 é uma média boa? E 10 é uma média boa. E no... E no... Que é mais pronto, tu faz os 12. Mas a gente tá reequilibrando. E 10, 12 mil e quatrocentos reais nos dois primeiros meses. Eu deixei de gastar com a gasolina. Sim, sim. E daí o teu carro vai se pagar em quem? Um ano? Cara, em um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Acredito eu que se continuar nesse ritmo. O carro sai de graça. Sai de graça. Sai de graça. E teoria é totalmente diferente da prática em muitos casos, né? Eu concordo. Então quando a gente pega um carro, a gente não compra carro pra Uber. E a gente não compra carro como um investimento. A não ser que a gente trabalhe com carro, que é meu caso. Mas a gente compra um carro, ele é um passivo, né? Só que esse aqui é um passivo que não gasta. Porque tu não tem manutenções que um carro normal te dá. A gasolina é grátis. A gasolina aqui pra nós é grátis. Acho que isso tá sendo grátis. Grátis. Não, próximo de graça, por enquanto. Mas mesmo assim, por exemplo, vai pra um shopping. Mesmo se tu pagar, mas mesmo pagando vale a pena do mesmo jeito. Então assim, vale a pena do mesmo jeito. A prática é totalmente diferente da teoria. E tem se mostrado esse carro, pelo que eu rodo. Gente, eu já passei por tanta situação. Vocês sabem, até que eu acompanho meu canal, sabe que eu caí em buraco. Pá, foi aí. Já aconteceu muita coisa. Mas o carro é robusto. Mas o carro é robusto. Eu tive uma cara. Não estraga. O carro não dá problema. Eu tô há um ano já com o meu. Não tenho, não estraga. Ele tem o SEAL, que é o objetivo nosso depois. Mas esse aqui é o Plus, o Dolphin Plus. Esse Dolphin Plus é show. Mas eu digo pra vocês assim, acho que eu tive mais de 10 carros. Eu nunca parei pra contar. Isso é o certo. Esse aqui é o disparado, o carro mais robusto que a gente viu. Com certeza. Mais robusto. Eu não tenho dúvida disso. Isso é a coisa. Eu também. Eu já tive o Fusion. O Fusion é um carro muito robusto. Mas o SEAL é mais robusto. Ele é mais forte. Não, e eu quero que... É um carro que não se desmanche, entendeu? E o pessoal não entende o seguinte, cara. A gente tem o carro elétrico. Mas não quer dizer que a gente tem o carro elétrico que não goste de um carro normal. Pô, a gente é apaixonado por um carro. Quem é que não goste de um V8, uma V8? Já tive, já tive. Quem não gosta? Já tive. Mas é o carro que tem se chamada. É o carro pra passear, e olha lá, né? Pra dar uma volta na quadra. E olha lá. Agora, pra rodar no dia a dia, cara. Isso aqui. Deixa eu te fazer a pergunta crucial agora. Tu volta pra gasolina? Não volta. Gente, vocês... Isso aí é 100%. Sabia? Tu sabia? Todas as pessoas que eu falo que tem EV, isso aí é... Nem um me disse assim, ah, eu tô louco pra trocar óleo. Não, cara. Eu tô louco pra trocar carro de vela. É um carro fácil pra trás. Isso. Porque eu teria. Ah, eu teria... É voltar aos anos 70. Eu teria um carro secundário pra fim de semana. Eu teria. Pra dar uma passadinha, ir num encontro de carro. Tá, mas sem abrir mão do EV. Nunca. Esse aqui é o dia a dia, cara. Esse é o principal. Esse é o futuro. Não tem volta. Tá. Tu fica sem carro a combustão, mas fica com elétrico. Exatamente. Tá, isso aí é o que eu tenho que me saber. Elétrico é vida. Eu dei 60 km ontem pra almoçar com a minha esposa. Só pra almoçar. Porque eu queria. E porque eu podia. E de graça, né? E de graça. É isso que eu falo, cara. Eu nunca tive tanta liberdade de conteúdo. Olha, é engraçado falar isso. Porque a pessoa pensa assim. Ah, mas não tem carregador. Onde é que eu vou. Tem sim. Mas tem. Tem. O problema todo é que a pessoa... O brasileiro não consegue se programar, né? Ele não se programa. Parece que isso é um bicho de sete cabeças e perder dois minutos pra se programar. Pô, eu vou sair daqui, vou atar um lugar. Vou carregar lá e pronto. Domingo, domingo é dia de eleição. Vou votar de manhã e vou pegar a mulher e nós vamos vazar pra torres, pra sala de retorno. Isso aí, isso aí. Né? É isso que eu falo, essa liberdade que tem. E eu vou dizer outra coisa pra vocês. Eu perdi tudo na enchente. Eu tive prejuízo de 80 mil reais, mais ou menos. Por cima. Carro, moto, tudo foi gastado. Esse carro tá me ajudando a me reerguer de uma maneira que eu nunca imaginei. E hoje eu tô melhor do que quando eu não tinha pego na enchente. Graças muito ao que eu tô deixando de gastar com o ônibus. É ver a vida. E as pessoas estão começando a acordar pra isso. Não, devagar. Devagar. Vai chegar lá. Valeu, já. Obrigado. 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 Valeu. Até mais. Valeu.